E já posso fazer um combino, eu jogo ele pra cima, quando ele descer eu aperto o X ou o Z. Lembrando que... Fala galerinha, beleza? Esquaduinho Brasil na hora de entrar pra vocês mais um vídeo de Blocks Fruits. É isso aí galera, dessa vez aqui, eu vou estar mostrando pra vocês a... Opa, calma aí... Vou estar mostrando pra vocês galera, todos os golpes aqui da minha fruta. É mano, fruta terremota aí, quake, se não me engano é a fruta do Barraba Branca. Já falando um besteira aqui galera, que eu não acompanho muito o anime não, valeu? Vocês podem estar deixando nos comentários. Qual é o dono dessa fruta? Mas vamos lá galera, ó. Lembrando que eu já cheguei aqui no level 234. Eu já posso estar indo pra próxima vila. Que tem boss lá, na próxima ida que tem boss lá, é de level 200 a 250 galera. Valeu, mas eu vou dar uma dica aqui pra vocês também, galera. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Enquanto que hoje você vai ter mais inscritos e também fazer o canal crescer galera, tamo junto. Ó, vamos lá galera. Depois que eu sair dessa ilha aqui, né, Skylands, eu vou lá pra... Opa, pra Prision. E onde fica a Prision? Eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Nossa, mano. Eita, sai daí. Ixi. Opa. Nossa, tem que sair de ré aqui, calma aí. Agora vai, hein. Ih, mano. Eita. Nossa, mano. Tá bravo aqui, hein. Vai, bichinho. Vai, vai. Bugou. Boa, mano. Quase não foi, ó. Eu vou sair daqui, galera. Deixa eu ver. Eu tenho que ir lá pra Prision. E ela é bem longe, ó. Acho que é indo aqui direto, ó. Você vai aqui direto. Lá embaixo, ó. Lá. Lá embaixo mesmo. Só que tem um detalhe, galera. É... Eu vou mostrar pra vocês. Que se vocês forem pra ilha lá direto. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Agora daí... É um detalhe bem importante. Eu vou dar um corte no vídeo aí. Ou então eu vou acelerar o vídeo pra ficar um pouco mais rápido. Porque essa navegação aqui é meio lerdinha. E é chato ficar vendo. Eu tô ligado. Ó, galera. Tá vendo aqui, ó. Essa aqui é a ilha que eu tenho que upar agora. Prision. Só que tem um detalhe muito importante. Se você não for level 700. Como eu. Você vai ter que fazer o que eu vou mostrar agora no vídeo, ó. Se você for level 700 pra cima. Opa. É só você vir aqui nesse NPC aqui, galera, ó. Você vem aqui, ó. E pega o seu... Set point. Só que como eu não sou, ó. O que ele vai falar? Você deve ter level 700 para falar comigo. Como eu não tenho. Eu vou ter que fazer uma mini gambiarra aqui, ó. Tem que vir aqui, ó. Eu vou ter que vir na ilha mais próxima. E a mais próxima que eu aconselho vocês irem é nessa aqui, ó. Pra que você vai fazer isso? Pra quando você, por acaso, morrer aqui. Não ter que voltar lá pra aquela ilha Skylands. Que é longe pra Dedéu. Você vai vir simplesmente pra cá. Pra essa ilha aqui. Vou estar mostrando pra vocês. E também, galera. Vou estar mostrando todos os golpes aqui da... Da minha fruta, hein. Calma aí, mano. Aqui, ó. Vocês vão ter que vir pra cá, galera, ó. Prado. Deixa eu ver qual é o nome. Fortnite City. Fortnite City. É o nome dessa ilha aqui. Quem vocês vão fazer, ó. Vocês vão procurar o bonequinho do Set Point. Ih, mano. É procurado aí, ó. Não só isso. Nossa, muito pouco, hein. Aqui, galera. Ele fica bem aqui, ó. Só vocês entrarem ali ou por aqui e fiquem bem... E fica bem aqui, ó. Vem aqui. Aceitar. Pronto. Agora sim, eu posso ir pra ilha... Eu posso estar indo pra ilha Prison e fazer as missões de lá até level de 200 a 250. Só, galera. Eu aconselho a... Cadê? Calma aí. Sumiu! Cadê a ilha, mano? Sumiu! Pra cá. Pra cá mesmo. Só que o que eu gostei de vocês, galera, é ficar... Na ilha Skylands, o pano, até o 250. Sabe por quê? Porque quando você derrota os boss da ilha... Nossa, mano. Me perdi. Da ilha Prison. Eles demoram a voltar. A spawnar. E se você estiver com algum... Como é que eu falo? É... Alguma coisa de XP, né? Algum código que te der mais XP. Você vai fazer você perder tempo. E eu aconselho a vocês a irem na ilha Skylands e ficar o pano lá até o level 250. Vou mostrar pra vocês, ó. E vou mostrar minha... A minha... Opa, isso. Aqui, ó. Esse tem esses três bosses aqui. São três bosses, tá? O primeiro é o Directo. Ele te dá... Não, é o Vorden. Ele te dá 6 mil de XP e... Não. 6 mil de Din Din e 600 mil de XP, galera. O segundo... É o... Shift Warden. Ele te dá 10 mil de Din Din e 700 de XP, galera. E o último, galera. É esse daqui. Opa, o último. É esse daqui, ó. Cisney. Beber água aqui, ó. Ele te dá 15 mil... 15 mil de Din Din e 1 milhão e 300 de XP, galera. Eles não são fortes de derrotar. Tá? Deixa eu pegar uma aqui, ó. Eu não vou estar mostrando dicas pra derrotar ele. Isso pode ser no próximo vídeo. Só vou estar mostrando a minha... A minha... Como é que eu falo? A minha... A minha fruta, né, galera? Acho que a fruta despertara que fala. Pega aqui os baúzinhos, né? Que é sempre bom. Essa ele aqui tem 4 baús. Ó. Tem aqui e tem um lá dentro aqui, ó. Deixa eu pegar cá. Aqui spawra mais um boss, tá bom, galera? Queria, se eu não me engano, ele droga uma... Capinha rosa. Ó, galera, ó. Esse daqui... É o chefe. O level dele é 200, tá? E esse outro aqui... O level dele é 175. Mas só que você tem que ter level 200 pra tá pegando, ó. Então vamos lá, galera. O primeiro ataque é esse daqui, ó. É esse aqui, o primeiro ataque. O segundo... É esse, ó. Ambos jogam... O primeiro é o soco terremoto. É que joga o personagem longe. O outro é onda terremoto. O terceiro, galera, é terremoto erupt. Ele joga o... O NPC pra cima, ó. Uh, olha lá, ó. E já posso fazer um combina. Eu jogo ele pra cima. Quando ele descer, eu aperto o X ou o Z. Lembrando que... Ali do lado tem a... O level que você tem que ter pra tá... É... Liberando elas, ó. Acho que o 1 já libera o primeiro, né. Level 50 da fruta, você libera o segundo. O 100, você libera esse que eu acabei de mostrar que joga pra cima. E o Tsunami, galera, que é o melhor. Tsunami duplo. Tem que tá no level 150. Olha só o que ele faz, galera. Olha só. Aparecimento ele não faz nada aqui, ó. Eu até pensei que era ruim aqui, ó. Apertei. Ele dá um... Dá um golpezinho. Mas ficam prestando atenção, ó. Olha lá, ó. Olha só a Tsunami que vem. Isso é duas, ó. Só que ela pega em área. Viu? Ela acertou tanto o que tava aqui, do meu lado, como o que tava lá dentro. Por isso que eles estão vindo atrás de mim. Então, galera. Essa aí é a... É a fruta Creek, né. Terremoto. Mostra todos os golpes dela. E também dei a dica pra você tá upando... É... Entre a... Essa vila aqui, Prison. E a... E a Skylands. Tá bom, galera? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Contra o vídeo pra bater meta de inscritos. E também, pra dar o canal crescer. Tamo junto, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí